Isaldi, boa noite meu amigo, boa noite Isaldi, qual o preço alvo da Cogna? Não trabalhe com preço alvo porque preço alvo é chute, completamente chute. A ideia de que eu consigo modelar e projetar através de equação, modelagem, o que você quiser, qual vai ser o preço no futuro de um ativo é ridícula, é fora da casinha, não é à toa que eles erram consistentemente, copiosamente. Agora o Bradesco acabou de alterar o preço alvo para R$135 da Ambipar. Até ontem a galera estava dizendo que era R$20, R$10, agora é R$135. É completamente ridículo. Qualquer pessoa que tenha conhecimento básico, e eu não estou dizendo que você teria que ter isso, nem que as pessoas têm que ter, mas assim, sou economista, fiz matemática séria, já cálculo 1, 2, 3, probabilidade. Qualquer pessoa que consiga entender modelagem, consiga entender matemática básica, entende que formação de preço é fruto de oferta e demanda. E quando você olha para o futuro para querer prever a oferta e demanda sobre um título naquele futuro, é ridículo. Você está querendo prever a tomada de decisão de duas partes contrárias da oferta e da demanda, que envolve tudo quando é possível motivação diferente dos investidores, os que estão saindo dos ativos, que estão entrando no ativo. Não tem qualquer racional ideia de preço alvo. Então, assim, não tem preço alvo. Eu vejo a operação entregando um resultado muito positivo e o preço completamente descasado. Para onde vai esse preço? A ideia de querer dizer, ah, vai até X, vai até... Não existe. Não existe, é chute. Eu não sei porque o mercado continua fazendo isso, porque é ridículo e é comprovavelmente, me mostra uma forma de chegar no preço alvo, porque eu te mostro os 350 mil buracos que tem na teoria. Então, assim, não sei porque continuam usando, não sei porque continuam propagando esse tipo de besteira, mas fazem isso constantemente. Então, com várias coisas. Análise técnica, por exemplo, é uma piada, certo? Análise gráfica, análise técnica, é uma piada, completamente uma piada. A ideia de prever o preço futuro com base no passado é ridícula, fora da casinha. Novamente, matemática básica mostra isso, tá? Mas continua propagando. Então, assim, eu não trabalho com pessoal, o que eu posso dizer? Quando a gente olha, e aí nas análises está bem explicado a fundo, quando a gente olha a dinâmica da entrega da operação versus a dinâmica da precificação, da evolução da precificação, a gente vê que tem um descasamento muito grande. Onde vai? Para quanto vai? Não sei. Se eu disser, por exemplo, Ambipar, por exemplo, não imaginaria, não teria conseguido dizer, ah, 135 reais que é onde bateu aí, que era o preço alvo do negócio. Saí bem antes, porque eu já não via mais sentido a partir dos 70, 80 reais ali, tá? Então, não sabia dizer.